Olá, boa tarde, tudo bem pessoal? Como vocês estão? Hoje eu vim mostrar as flores lindas que estão aqui na frente e depois eu vou mostrar as que estão lá no fundo também, tá? Olha que linda, gente, bem escura, bem bonita, o sol aqui tá muito forte, então ela desbota muito rápido, ó, tá vendo? Por causa do sol, essas aqui abriu agora no final da tarde, então dá pra ver direitinho a cor dela, olha que linda, tem mais aqui, ó, olha que linda, linda, né? Olha isso, sempre com muito botão, muita flor pra abrir, essa daqui é a TS-44, olha que linda, olha o tamanho, olha quantos botões, aqui é a vermelha dobrada, tem essa vermelha dobrada e aquela vermelha dobrada, as duas vão começar a florir agora, ó, tá vendo? Tá bem grande, caldex bem bonito, elas tão voltando a florir porque agora que elas já acostumaram com a nova casa, né? Porque eu subi o caldex dela, então elas vêm com a floração bem intensa, olha isso, que linda, um vermelho bem vermelho mesmo, ó, linda, né? vermelho dobrada, aí eu quero mostrar ali, deixa eu ver, ó, vou mostrando no total, assim, pra vocês, que essas são as matrizes, as maiores que tem aqui, né? Olha a minha bridal, cheia de flor, ela também sentiu a mudança de vaso, né? E agora voltando a florir, olha isso, olha quanta flor, gente, olha isso, que linda, olha esse contraste do rosa pro amarelo, linda, né? Olha isso, gente, olha a bridal buquê, como que é linda, sabe ser linda, né? Olha isso, bridal buquê, todas as flores, olha isso, ali atrás, ó, ela tá pegando força agora pra poder vir a floração, porque ela abre a floração em forma de buquê, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Então, agora que ela tá se acostumando aqui com a nova casinha, ó, aí ela vai vir a floração, olha isso, que pétalas lindas, mais perfeita do mundo, olha isso, inteirinha. Aí, agora, as pétalas já estão formando direitinho, né? Só espera ela abrir o buquêzinho, eu vou mostrar pra vocês. Assim que ela cria a força e abrir o buquêzinho fechadinho, eu vou mostrar pra vocês, olha que linda, olha isso, gente, essa é a bridal buquê. Essa daqui, cheia de flor, é a fada do amor, é a D205, né? Eu chamo ela de fada do amor, olha que linda. Olha, ainda tem uma disponível aqui pra venda, toda arriscadinha. Eu lembro que eu comprei ela, ela era pequenininha, olha o tamanho. Olha como que ela dá flor. Que coisa mais linda. Aqui é a Arábico, olha que linda. Olha o tamanho da pétala, eu já mostrei pra vocês, né, que parece de mentira. Olha o tamanho da flor na minha mão. Ela é maior que a minha mão, olha. E ela é bem durinha aqui, ó, tá vendo? Ela parece que é de plástico. Linda, né? Ela é bem gordinha, ó. Eu chamo Arábico Rainha o nome dela. Linda demais. Olha isso. Linda, né? Olha o tamanho. Todas as outras aqui se recuperando. Essa aqui é aquela que eu mudei de vaso, que eu mostrei pra vocês. Estão aqui se recuperando. Olha essa lindeza. Essa é a Steel. Olha que linda a Steel, gente. Todos os vídeos, faz meses, né, que eu venho mostrando as flores daqui da frente. E ela sempre com muita flor, ó. A Steel, ela gosta de florir muito o ano inteiro. Olha isso. Olha que linda. Aqui, por mais que o sol bateu bastante aqui pra desbotar, ela não desbotou tão fácil igual aquela lá, né? Olha que linda. Olha que linda. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olha isso, gente. Olha que linda. É Steel. Aqui no celular, ela ainda dá uma clareada, né? A cor dela é um pouco mais forte do que essa que tá no vídeo, tá, gente? É um pouco mais escuro, é um pouco mais pro bordô, assim, sabe? Olha isso. Aqui, ela ficará até meio apertadinha, né, gente? Olha. Porque a sanda ficou lá escondidinha. Tá florindo tanto, eu tenho que girar o vaso. Olha isso que linda. Olha isso. Olha quanta flor nesse galho aqui, olha. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra vocês verem. Olha isso. Que linda. E essa época do ano agora é assim, viu, gente? Vocês vão se acostumando. É flor atrás de flor. Muita flor mesmo. Olha isso. Que linda. Às vezes, ela vem com contorno, né? Ó, essa aqui veio bem mais escura. Essa aqui, ó, já mais um pouquinho mais clara. Ó, com menos manchinha, tá vendo? Aqui só com contorno branco. Cada uma vem de um jeitinho especial, ó. Que linda. Linda, né? E agora é assim, ó. Aqui tá assim, a frente. Cheia, cheia, cheia de flores. Mas o encanto maior é essa amarela, né? Olha isso, gente. Olha que lindeza. Não tem como não se apaixonar. Então, agora eu vou mostrar pra vocês as flores que estão lá no fundo antes que escureça muito e não dá pra vocês verem. Tá bom? Voltando. Olha quanta flor. Eu não falei pra vocês que tá repleto de flor. Tanto aqui quanto as minhas lá do fundo. Olha as minhas lá do fundo. Depois eu dou uma passeadinha ali rápida pra vocês verem. Olha essa lindeza aqui. Ela, eu também quero aparecer. Até subir, ó. Até subir aqui pra aparecer. É. Eu recebo sempre um monte de beijo. Eu recebo um monte de beijo. Fala, é. Ele sabe que eu tô filmando. Ele já quer aparecer. Aqui, gente, quero mostrar pra vocês, ó. Essas são as grandes. Star Stile. Aqui é uma Júlio César. Aqui é uma Bridal Buquê deitadinha. Caldex diferente, ó. Pra quem gosta de caldex diferente, tá vendo? Aqui é a Golden. Florindo bastante. Olha isso. Olha que linda. Aqui é a Aglili perfumada. Tem duas, tá, gente? Da Aglili. Tem uma outra lá, ó. Tá florindo bastante. Essa daqui, ela é perfumada. É a VT004. Olha que linda. Olha a cor. Olha isso, gente. Ai, gente. Eu sou apaixonada nessas flores. Aqui é a RS. RS, ela vai mudando de cor. Ela abre bem amarelinha. E depois vai ficando... É pro rosinha, tá vendo? Aqui é a Passionate. O último vídeo tinha metade dessas flores. Ó, o tanto de flor que já abriu. Passionate é perfumada, tá, gente? Aqui é a Via Láctea. Eu coloquei aqui, ó, pra vocês terem a noção do tamanho. Tá vendo? Olha isso. Aqui, ó, é um vasinho do tamanho comercial. Essa daqui já tava a ser passada pro vaso maior. Ó, ó o tamanho dos caldex. Tá vendo? Ó a matriz. Olha a altura dessa matriz, a Via Láctea. A Via Láctea é bem escura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui tem uma... Olha que linda. Aqui ela já deu uma desbotada por causa do sol. Mas ela é bem escura. A Via Láctea é bem escura mesmo. A Coral Angel. Buquezinho também. Olha isso. Que maravilhosa. Aqui a Chibi Maruco. Também de buquê, ó. Dá muita flor. Olha isso, gente. Que linda. Chibi Maruco. Esse é um tamanho grande, tá, gente? Ó. Aqui já é o tamanho da matriz. A Patuma. Patuma. Olha que linda, gente. Folhagem bem linda. Bem saudável. A flor muito linda. Olha isso. Patuma. Uma das minhas primeiras paixões foi a Patuma. Linda, linda, linda. Deixa eu mudar ela aqui pra vocês verem. Aí, ó. Linda, né? Tá bem grande. Bastante galho. Aqui são duas que tá se... Que eu mudei de vaso, né? Tá aqui se recuperando. Que é Caldex Aranha. Aqui é uma Bia. Uma Bia matriz. Eu tenho que mudar de vaso ela. Eu tava esperando pra ver se alguém comprava. E aí... Que eu gosto de mudar uma vez só, né? De vaso. Então, eu vou passar ela pro... É que eu tô sem aquelas bacias. Eu gosto de passar pra essas bacias, assim, ó. E levantar o Caldex. Mas eu vou ver amanhã o que que eu vou fazer. Porque aí, quando muda de vaso, eu vou ver se eu faço uma poda nela também. Que aí ela se recupera mais rápido e vem com a floração bem intensa. Ela é matriz, ó. Tem um Caldex lindo aqui embaixo. Depois eu vou mostrar pra vocês quando eu mudar de vaso. Aqui a outra é Via Láctea. Ó. Desenhadinha aqui. Tá vendo? Esse é o tamanho grande. Que linda. Ali, gente, é uma... Maresia. Olha o Caldex que lindo. Que diferente. Esse daqui é um Caldex que eu fiz no experimento. E deu super certo. Ó. Ela tá engrossando o galho que eu coloquei aqui. O galho era bem fininho. Tá engrossando o galho. Eles tão se unificando aqui, ó. Tá vendo? Tá ficando mais grossinho. E olha, quanta flor. Diferente, né? É diferente. Aqui, ó. Tem Bridal Buquê. Tamanho comercial. Essas de baixo são todas tamanho comercial, ó, gente. Tem bastante lindas. Tem umas com um galho só. Tem umas com dois galhos. Vai depender muito da cor que você escolher. Tá? Ferrari. Olha a Ferrari. Que linda. Ferrari. A Look Vietnã. Que linda. HU00. A Black Club. Essa daqui é a preta. Ó. Tá vindo flor. Mais matrizes. Tem mais aqui, ó. Tem mais flores aqui também, ó. Amarela, 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 vermelha. Olha essa vermelha aqui, ó. Que é a Triple Flamingo. Ela é bem escura, tá, gente? É um vermelho bem escuro esse, olha. Que linda. E ela é tripla. Olha a altura dela. Eu tava até pensando em podar ela e fazer enxergo. Mas com essa flor aqui, eu não consigo podar. Tem que... E tem mais flor vindo aqui, ó. Tá vendo? Então... Então aqui eu tenho amarela. Eu tenho amarela Aurora. Amarela A215. Ó. Essa é a Aurora. Tem a A215. Tem a A217. Essa daqui é a roxa. A roxa MT. Olha que linda. Ela é bem escura, gente. Bem escura mesmo. Tá vendo a diferença aqui, ó. De quando já desbotou. Olha isso. Tá vendo? É porque o sol aqui tá muito ardido. Então tá desbotando rápido. Mas ela é assim, olha. Bem escura mesmo. Ó. Essa daqui é uma tamanho comercial. Que tá quase pra ir pro tamanho maior. Quase pra mudar de vaso. É que eu tô sem tempo aqui. Pra fazer essas mudanças. Ó. Ó que linda. RXMT. Viúva negra. Hirana. Tá? Via láctea. Tamanho comercial. Olha que bonita que tá. Via láctea. Tá bem bonita, ó. TW032. Então aqui, ó. São as outras matrizes. Que estão disponíveis. Tá? Pra quem tiver interesse. Me chama no WhatsApp. Que eu te mando o catálogo. Das cores. Que estão disponíveis. Né, bebê? Manda o catálogo das cores. Manda os tamanhos. A diferença de valores. Vou dar uma passeadinha aqui em cima. Pra vocês verem. Olha quantas flores. Tá vindo com tudo. Floração intensa. Olha a branca. Olha a branca. Que linda. É branquinha. Bem branquinha. Aqui é uma T15. Tá separada aqui pra moça. Deixa eu ver se eu mexo aqui. Ela tá abrindo essa branca aqui. Bem linda. Ó, tem uma vermelha dobrada. De semente. Abrindo aqui. Olha. Ó, caldex. Bem grande. Bem bonito. Bem vermelhona. Tá vendo? Ó. Aqui eu fiz a poda pra... Eu vou passar ela lá pra aquele... Pra aquele... Como fala? Aquela bancadinha ali. Pra vocês verem melhor. Aqui tem bastante florindo. Essa daqui é uma arábico. Ó. Da folha bem compridinha. Florindo bastante. Ela é toda filha dessa minha... Ah, tá lá na frente. Arábico. Somalense, né? Todas elas. Isso aí bem... O que muda só alguns detalhes da cor da flor. Olha que linda, gente. Todas elas florindo novamente. Ó. Lindas, né? Amarela. A minha cor aonde? Tá bem grande a minha matriz, ó. Linda demais. Vai lá. Olha o arteiro, ó. Sai daí, Conor. Sai daí. Olha quem tá derrubando a minha flor. Eu tô achando que é gato. É ele. Vamos passar aqui por cima. Ó. Aqui é a cacá. Olha que linda. Olha o tamanho dessa flor, gente. Ela é a cacau. Ela é... Ela é bem escura o botão. Tá vendo? Ó. E a flor é um vermelho muito intenso. Ainda tem muda da cacá aqui, tá? A King of Kings cheia de botões. Olha isso. Pipocando de botões. Linda, né? Ali atrás é a minha amarela. A minha amarela tripla. O RS. Voltando a florir. Ó que linda. A RS. Bem amarela. Ó. Tá vendo aqui? Bem amarelinha. Aí depois ela vai mudando de cor. Ela fica assim, ó. Pro rosinha. É linda, né? Maravilhosa. Aí estão todas elas assim, gente. Aqui das minhas matrizes. Devido às mudanças que eu fiz. Levantamento de caldex. Elas estão todas voltando a florir agora. Que já acostumou, né? Com a casinha nova. Ali no fundo são algumas mudas que eu plantei de semente. Estão bem bonitas. Estão crescendo bem. Olha. Que lindas. Olha a minha amarela. Essa aqui é a minha matriz, ó. Da amarela. Olha que linda a cor dela. Olha isso. Tá abrindo hoje aquela ali. Então, aqui das minhas eu separei assim, ó. Aqui são todas as dobradas. E aqui são todas as singelas. Quando eu estiver mostrando desse lado aqui, vão ser só singelas. Olha que lindas. Barbie Girl. Olha a minha Barbie aqui. Linda. Barbie Girl. A Block. Olha a Block. A Block gosta muito de florir, gente. A PR22. Olha que linda. Linda, 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 linda. Deixa eu dar uma volta aqui. Mostrar a Lamborghini. A Lamborghini tem algumas flores que queimou com o sol, ó. Mas está com muita flor ainda. Está vendo? Essa é a Lamborghini. Olha aqui, ó. Quanto botão. Linda, né? Eu ainda tenho, acho que, três Lamborghini disponível aqui, tá? Quem tiver interesse aí. Então, é isso, gente. Beijo no coração de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gosto muito de falar os nomes, apresentar as flores. Porque tem muita gente que está colecionando, como eu, guardando os nomes, né? Reconhecendo as flores. E aí, é por isso que eu faço esse vídeo aqui. Tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.